Bom dia gente, aproveitando aqui que meus auxílios deram a graça de florirem, mostrar para vocês que o auxílio floresce sim e não é difícil, já cansei de falar como é que o auxílio floresce, mas eu vou mostrar algumas peculiaridades de algumas flores como elas se parecem com animais, aves, insetos, eu tenho poucas aqui para comparar, mas existem muitas a bifrenária, que para mim parece um passarinho dentro do ninho, pedindo comida para a mamãe dele e eu vou mostrar alguns aqui, que eu tenho aqui, que dá para servir como exemplo para todos vocês é um vídeo só ilustrativo, não é um vídeo de dicas de cultivo, porque as dicas de cultivo eu costumo colocar de segunda, terça e quinta o resto dos dias eu tento colocar, nem que seja um shortzinho, embora eu vou ficar alguns dias fora, agora em abril e eu já tenho postado até começo de maio, alguns vídeos que vão ajudar muito vocês espero que vocês estejam acompanhando e vendo como eu cultivo as minhas orquídeas e tenho esses resultados aqui cada orquídea floresce na sua respectiva época, tá ok gente? então agora é a época dos oncílios, dos denfaus, de algumas coisas assim algumas que eu não tenho, que florescem agora também muitos híbridos vão começar a florescer, eu estou com valqueriana com botão, entendeu? tenho lá xilóbium, tenho alguns com hastes florais, tenho outras plantas que estão com hastes florais que eu mostrarei no decorrer do tempo, elas vindo as florações eu mostrarei e darei dicas de como eu as cultivo tá ok? então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas plantas aqui, para a gente tirar nossas conclusões vamos começar por esse oncílio varicóso, também chamado de dama dançante reparem gente, como é uma, olha ela parece uma, vamos dizer assim, sabe aquelas baianas de escola de samba com vestido rodado, olha lá, o bração aberto, vestido rodado, olha a cabecinha também chamada essa orquídea de dama dançante olha, reparem, é perfeito, Deus é perfeito na criação olha, maravilhoso né? vou mostrar outra que parece um trevo de quatro folhas mas ao centro tem tipo um robozinho, parece um robozinho deixa eu tentar esconder aqui, deu sol porque o sol tira o foco né? não consigo focar deixa eu ver aqui, peraí ó, esse é um oncílio crispo variedade de tipo mais encontrado na natureza o pessoal que tem coleções, ó parece um trevo ou aquela cruz de malta e no centro uma, parece um robozinho de braços abertos a cabecinha, os bracinhos abertos entendeu? são curiosidades são belas curiosidades também Deus é tão perfeito que ele faz, olha isso aqui não parece de verdade gente isso parece feito de cera, de plástico olha que bromélia maravilhosa olha, tem duas aí no mesmo toquinho mas olha essa daqui, ó que coisa linda parece feita de cera também vou mostrar uma curiosidade deixa eu mostrar o outro aqui, ó esse aqui é o meu oncílio crispo variedade de alba é que ele parece marrom por causa da sombra da árvore mas ele é amarelo, tá? porque o tipo ele é marrom chocolate, ó ele é marrom chocolate, ó reparem como ele é marrom chocolate já o alba ele é clarinho ele é meio amarelo ele é meio amarelo, tá vendo? vou mostrar uma curiosidade nos epidêndros aproveitar que um aqui tá abrindo eu até usei esse vasinho uma vez aí, ó que eu tirei uns cakes dele, plantei já tá, os cakes já tão vindo com ácido floral reparem tão vendo a florzinha aí? tá vendo? agora eu vou abaixar um pouquinho reparem o passarinho perfeito que tem indo como se fosse um beija-flor ao centro da flor dá pra vocês verem legal aí, gente? ó ó lá ó parece um passarinho, ó que tá indo no centro da flor como se fosse um beija-flor às vezes também parece até uma pombinha, ó ó o rabinho as asinhas o corpinho tudo perfeito Deus é perfeito na criação Deus eu acho que Deus fez tudo uma semelhança do outro o ser humano a sua semelhança e a natureza um copia o outro tanto a parte vegetativa como a parte animal tá? então tem muitas plantas que dizem que eu não tô mentindo se vocês pegarem uma estanhópia um uma bifrenária sabe? vocês qualquer orquídea, gente é só olharem com atenção vocês visualizarão alguma coisa que lembra um animal até o que lembra um objeto um calçado tipo os sapatinhos que eu tenho ali eu não tenho nenhum florido agora mas eu tinha por que sapatinho? porque parece um tamanquinho né? parece um tamanquinho então Deus é perfeito Deus é perfeito na criação olha gente fala pra mim se isso aqui não parece uma mulher num vestido rodado também é chamado de dama dançante tá? esse aqui ó é pequenininho e esse aqui é gigantão ó é que o foco fica ruim de focar celular é muito ruim quem sabe um dia eu consiga comprar um celular bacana pra fazer vídeos melhores pra vocês com uma resolução de imagem muito melhor mas eu acho que deu pra vocês entenderem qual foi o sentido deste vídeo mostrar pra vocês que além da beleza das flores comecem a analisar o formato a estética da planta da flor pra ver se vocês não vão ver como um cupia o outro tem a gôngora é a gôngora que imita perfeitamente uma carambola uma carambola uma fruta uma fruta então quer dizer se a gente parar pra comparar são são é uma semelhança do outro entendeu Deus quando criou ele foi muito inteligente quando criou a natureza e o ser humano então é isso gente é um videozinho simples tá pra não deixar vocês sem vídeos embora agora em abril eu vou dar uma sumidinha mas eu já tenho vídeo postado até o começo de maio tá ok e se atentem sempre que os vídeos que passam orientações são de segunda terça e quinta algumas vezes eu coloco até em outros dias também mais algum mas os os vídeos que passam orientações e dicas de cultivo são de segunda terça e quinta na quarta na sexta no sábado e domingo às vezes são alguns shorts e às vezes são vídeos como este aqui que eu tento mostrar alguma coisinha que aguce a curiosidade de vocês em relação às plantas não só a beleza das flores mas as suas peculiaridades mais uma vez mostrando que esse que eu acho muito bacana o pequeno epidêndro mostrando aí ó como é um passarinho perfeito como se fosse um beija-flor indo de encontro ao centro da flor olha tá bom? então é isso gente espero que agora vocês fiquem mais curiosos também com a minha planta floriu vou ver com o que ela aparece sempre vocês vão compará-la a algum bichinho um animal uma fruta tá ok? e até mesmo o próprio ser humano assim como são as gomesas né? as gomesas parecem bonequinhos de braços abertos até palhacinhos tá ok? fiquem com Deus um beijo no coração é um videozinho bem singelo e bem simples pra que vocês agucem a curiosidade de vocês tá ok? fiquem com Deus e até uma próxima gente tchau tchau valeu